O acidente aconteceu no início da manhã na estrada que dá acesso à SEASA. Raimundo Assunção dos Prazeres, de 57 anos, morreu na hora. Ele ficou preso nas ferragens da Kombi. O motorista do caminhão conta que a vítima fez uma ultrapassagem perigosa e o veículo acabou colidindo de frente com a carreta. Eu vinha saindo da SEASA e esse rapaz vinha nessa Kombi aí. Aí ele tentando fazer ultrapassando todos os carros no caminho, chegou aí nessa curva, ele foi fazer a ultrapassagem em dois carros que vinham na frente dele. Eu ia daqui pra lá, mas como a visão não é, não dá pra gente ter uma visão bem ampla mesmo, que a curva é meio fechada, ele já surgiu em cima de mim já. Joguei o carro pra dentro do mato, tentei jogar o carro pra dentro do mato, mas aí ele vinha tão rápido, apareceu tão rápido, é como se de repente ele sai de trás de um carro e aparece sim, que a gente não tem como, não tinha como desviar. O próprio motorista do caminhão, a parte também que causou o acidente, informou que ele teve poucas chances. Em poucos minutos, ele deu os suspiros e veio falecer. Corpo de bombeiros foi acionado para remover a vítima das ferragens. Utilizamos o desencarcerador com a talha e conseguimos retirar, que na verdade o que estava prendendo ele era o guidom, o guidom que estava prendendo. E conseguimos retirar com isso, já estamos esperando o ML para a remoção do cadáver.